Beleza, trânsitozinho, pode saber que é alguma treta, um acidente, alguma merda aí na frente Na reta de Bordeus aqui, já tá lascado Mas vamos ver quem vai ter ele na frente, né? Vamos ver É, quem tá feio 20 minutos já, nessa treta Ai Deus, ah, lascou o horário todo já É, quem tá feio